E aí, galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Tá começando mais um de bobeira, hoje trazendo melhores momentos da FMS! Primeira etapa aqui em casa, paizão, no Espírito Santo, no ES, tá? Vamos trazer aqui parte 1 e parte 2 junto, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja mesmo por R$4,99 todo mês, tá? E aí a gente vai ter R$4,99 o mês, e você pode ter vídeos exclusivos toda semana. E também tem a possibilidade aí de QR Code pra você dar aquela fortalecida financeira aí pra nós. Firmão? Então é isso. Cadê? Parte 1, aqui chegando junto, Uber Hoosters. 3, 2, 1, get on! R$4,99! O que é isso? Caralho, tá brabo, hein, pai? Faz trança, Hendrick. Faz trança. Manda essa sua namorada tomar no cu. Ah, tá. Manda essa sua namorada. Manda essa sua namorada. Agora dá um isqueiro pra eu acender essa brasa. Qual pé você prefere, o direito ou o esquerdo? Eu prefiro o direito, sou canhoso e eu acerto. Por quê? Agora eu vou dizer como é que é. Se fosse chutar direita, você não tava mais em pé. Sim! Mas eu tô em pé, então o que você vai fazer? Eu vou fazer e você é sempre inferno, você descer. Como hoje eu vou subir, você não vai ser eu. E depois dessa batalha, você me chama de prazer. Como se sente sendo o meu maior freguês? Você é o meu freguês, eu já disse tudo em frente. Sou o maior campeão desde que nós se conhece. Tá querendo pagar de pavos que tá na SMS. Isso... Cuidado... Ei... Uéu... Boa. Uéu... Ok. Porque você não responde minhas perguntas? Responde a pergunta, rimando, cê não se junta Sua rima que é maluca, Black tipo Upa Lupa Faça esse freestyle, você perde sua luta Seu peço é do tamanho de um Upa Lupa Upa Lupa, o Black Hawk usa a lupa Fazendo esse freestyle eu tô firmão Uso a Upa e um óculos pra você ganhar sua armação Você anda usando lente, eu uso a lente Porque eu sempre uso a mente Fazendo esse freestyle, esse que é o momento Uso a lente com minha mente, o teu raciocínio é lento Um pouco de vício é meu, e qual a sua visão? A visão que eu tenho é de sempre ser campeão Tá vendo como eu rimo para a Beth Visão do troféu do Nacional, uma visão que cê desconhece Não tinha chuvoso, porque te entristece Nada, eu fico em casa, eu tô fumando bem Que tô de boa, tá ligado mano, eu rimo pra caceta Quando tá chuvoso eu fico de boa e fico malento O Nacional eu não conheço, mas eu posso conhecer? Claro que sim, mas isso no final depende do ser Isso que eu falo pra você é a rima de Mildão Cê vai conhecer quando conseguir ganhar o estadual Então por que se meteu em algo que depende de mim? Porque eu falo o que eu quero, a minha mãe me fez assim E você não tem nada a ver com o que eu digo Só tô te respondendo, no tempo você é fraco de profissão Ai, me pergunto Quantas pedrinhas que tem no seu dente? Não sei, olha aqui, tá reluzente Não sei se você entende, eu trouxe transparente Eu já sorria muito bem antes de botar nele Corintiano com o cabelo do Flamengo? Fazer o que? Eu já passei tanto perrengue Que eu posso ser preto, amarelo ou posso ser vermelho No fim das contas eu vou ser corintiano pra sempre Mas é velho que o mano underground rima sim O mano underground é quem vai se causar seu fim De round a round eu fiz assim Deixando o seu corpo na espessura Igual meu dread tão fininho Ele ficou com ladinho quando eu matei o seu parceiro Que parceiro? Que parceiro? Não lembro Até porque você matou um, dois, três, otário Eu não tenho parceiro, aqui eu só tenho adversário Uou! Você acha mesmo que você leva? Leva o quê? Que pergunta é essa? Que pergunta de merda? Na moral Foi essa aqui que ganhou o nacional Bonito! Se não foi eu, foi você Você já foi lá? Não, mas eu fui pra te assistir em BH Depois que você ganhou eu vim te parabenizar E dois meses depois eu fui aqui pra te pisar Como eu disse era baiano pobre Não tinha dinheiro pra comida A primeira batalha da vida A batalha foi só de ida Mas não vou ficar aqui no palco Te culpando pelos problemas da minha vida Poderia reclamar com Deus Poderia falar pros meus Das coisas da minha vida O que acontece, o que aconteceu Responde pra ele ou JP Responde pra ele ou Big Mago São Paulo é grande e tem holofote Mas lá é cada um no seu quadrado Ei! Você acha que eles liga? Quanto dói minha barriga E o que eu tive que fazer aqui Pra pisar no palco aqui dessa liga Ó meu parceiro Isso é batalha de rima na hora Tem quem grita que é fora do eixo E quem faz as rimas do eixo pra fora Muita merda! Você só fala essas paradas Porque você só vê pelo seu ângulo Porque quando eu vou pra SP Me botou no canto e transformo em triângulo Sempre fico fora desse círculo Vou provando que tu é ridículo E agora te provo que comigo lindo Eu nunca tenho um vínculo Ele fala que ele é da Bahia e foi pra SP Você nunca voltou pro Nordeste Eu tô esperando você aparecer Mas vejo a hipocrisia Falando da minha rima Que eu disse que só sofria Ainda quer falar que é homem Mas quando tava perdendo Também se trouxam outros nomes Também vou lembrar do início O que tu passou com eles Também passei com Vinícius E sabe o que é ser foda Rimar em outro estado Rimar pra caral E ter um nacional sequestrado Tô pronto ver esse ringue Pois minha batalha é anteacerto É tipo o estilingue Cê tá bem ligado Que eu sigo aqui fazendo meu free Tô um oficiador No remédio ali Tá ligado que o remédio aqui Vou fazer meu free Eu faço minha arte Esse aqui é um artes Falou de Tekking Mas eu sou mortal Com o batidão Fico fazendo meu free Aumento essa autoestima É o que eu vou ver rir Mas de você não ouvi rima Tá bem ligado amigo Eu vou fazendo meu free Quero ver rir Eu sou cidade tiradentes Quero ver rir Sem dente Tô consciente Tá bem ligado que rima Vou eu miro Ele quer falar sobre Tekking Go Fighter Ele quer falar sobre o Iashiro Só que eu sou o pastor Valdo Miro Esse mano aqui Aqui não me vence Na Iori Incorporado Sai a desse corpo Que não te vertei Ele tá pensando Que eu tô de bombeira Ele tá pensando Que eu vim aqui Se uma verdade Caralho O WM Foi construído E por isso Que é um ADC Quadrado Pra baixo E pra cima Levou a sequência Caralho Mandou o Toasty Mandou o Toasty No bagulho Que isso Eu acho que eu não tava Nessa situação Onde eu tenho que chegar Aqui em cima E desmascarar um irmão Que diz que vive O 8 mile Faz tudo de freestyle Só que no fundo Eu sei que não Parceiro Admite pra geral Seu sonho é ser igual Magrão É verdade Porque eu sou cria De periferia E diferente do Magrão Eu jamais te desmereceria Eu posso ser o Magrão Posso ser o JP Posso ser AKM Eu só não posso ser Político safado Prefeito OPM Um salve pra Zona Sul Minha quebrada Taboão da Serra O cara falou Que eu invejo Ele no beat Mas até sem beat Ele erra Gaguejando Mais que tudo Tô falando Não arruma nada Quando o assunto Aqui é freestyle Não adianta A sua carteirada Eu não dei nenhuma carteirada Você tá de engano Quem só acerta Acha que é Deus Quem erra Admite que é um ser humano Eu não erro sempre Eu não sou prefeito Prometeu ir pro nacional Você é MC Ou você é prefeito Porra Eu sou MC Que é competente E eu não prometi nada Eu faço tudo aqui na frente No momento presente Você toma um coro Você quer chorar pai Ano que vem Você tentar de novo Sim Ano que vem Você vira meu freguês Eu vou tentar a quarta E você não foi Nem a primeira vez É por isso que você é dramático Ai magrão Vou te matar E pedir música Fantástico Fantástico como pai Meu parceiro Ele tá tirando O cara que é freestylero Eu não fui nenhuma Mas isso é só o início Da trajetória Eu vou a primeira E eu vou pra fazer história Comecei de novo Tá rimando a benção Parabéns Já fez a terceira promessa Falou que era bordão E que eu não fazia freestyle Geral com a mão pra cima Olha o que eu animei O paine Leo, você tá se enganando Eu esperei pra viver o meu sonho uns 10 anos E eu vi caras igual você que só me desmerece Demorou 10 anos e eu tô na FMS Isso é verdade Já rimei no trem E hoje eu tô rimando na FMS também Eu era desacreditado Eu sou MVP Se eu não faço freestyle O que eu tô fazendo aqui? Você pode falar com o freestyle O que você tá fazendo aqui? Substituindo o Alves Esse é o cara Que aqui é vacilão Campeão de tudo E é a última opção Eu tô no lugar do Alves Esse é o contexto Mas cê sabe que você é honrado Atrás do queijo Esse mano aqui não entendeu o contexto Tô aqui como vice-campeão nacional Cê tá aqui por que mesmo? Ah, eu tô Eu vou te explicar agora Entra lá no YouTube Cê vai ver como tá da hora Eu tô aqui porque eu vivo de improviso O 100% freestyle Nessa porra vai dar assistido Essa tag continua A sua vaga no YouTube é minha Eu conquistei na rua Tô arrumado do caralho Eu faço freestyle Essa porra é meu trabalho Mas agora Eu vou cortar suas asas Cê veio com o Coliseu Foi na rua da sua casa E aí? Ficou mamão Eu quero ver cê busca lá no Tabuão Eu busco lá no Tabuão Enquanto o Neo te aposenta Você não entende Por que eu rimo na quarenta Falei do Dudu César e noventa Tá de vende Se eu te coliseu A armadura que me representa Pois é Pois é, mano É, faz sentido, tá? Nem tô louco, não Esse aqui é a parte 1, paizão Vou deixar rolando aqui Pra não acabar com o engajamento da galera Tá ligado? E aqui vamos pra segunda parte Daquele formato Pode ir pra? Sem o neurótico Sem demora Só esperar a palavra Aqui pra representar Por isso que eu sou genuíno Eu vou ser pro Brasil Que pro México Tá sendo acessível Vamos lá É de improvisação Calma, calma, calma Você caiu, ô Jamelão Afinal aqui sou eficaz Eu sou melão Ele é melancia Semente de imagem Vamos lá Que eu sou perdeço Eu sou homem-aranha Esse é meu meta-verso Esse é meu multiverso Eu tenho argumento Eu sou doutor estranha Essa é a minha linha do tempo E mais te desenrola Quando eu tô rimando Eu não faço a bola Então garanto que você perdeu Com a bola do velho E o mic na mão O mestre sou eu Meu frio é muita treta A fronte é violenta O efeito é violenta O efeito é borboleta Por isso tá perdido Assim que me trocou Sabia que tinha perdido Não Saiba que eu sou letal Eu nunca vou fechar com esses Além de amor Afinal de contas Eu tô na pista A minha cara tá na deja E eu fugi da revista Boa Boa Wow Eu faço aquilo como posso, como um carpinteiro, eu vim trazer de novo a minha virtude, fazendo um bom cachorro de madeira, ou um suco de maracujá, para que você durma, não importa, porque você é minha aluna, você é uma professora, tem ouvidos para sua turma, você não tem nada para me ensinar, a bolsa que eu quero no Elo e Vi, eu quero uma bolsa de estudo, eu não terminei, a bolsa não consegui, cara. E eu vou combinar, vou falar um negócio aqui, uma opinião que talvez seja um pouco impopular com relação a porra da FMS, tá? A KM tá aí porque ela é atual campeã nacional, provavelmente a vaga dela é de atual campeã nacional, tá ligado? Ou CG, ela arrancou essa porra, ela conseguiu essa porra na unha, os outros, enquanto todo mundo foi aí seletivo, os caralho, muito provavelmente, Pô, tá falando disso, tá falando merda, foda-se, pão no seu cu, que eu acho, vai se fuder também, porra, vou meter o louco igual o Johnny MC nessa merda, vai se fuder, vou falar... Ah, e você não entende? Ah, eu falei que eu entendo nessa porra? Falei que eu entendo nesse caralho? Te fuder? Não entendo e estou falando dessa merda, a KM teve que cortar um triplicado para estar na porra da FMS, tinha que ter mais mina nessa merda e não tem, a culpa é de quem? Eu não vou falar também, não me interessa, estou aqui para trazer o problema não solução Que minha pipoca, porque minha rima é tão celeste, tipo no Nordeste, uma bela tapioca, ou uma crepioca, eu vim da África e ela é minha mama, como o de emama Não, o seu sangue para mim é como o uísque, por isso a gente derrama Eita desgrama, jota de baleia sem usar o lança chama Trouxe um caminhão, cortei sua linha, passa seral na mão Era um caminhão bimba, pô Sem tempo pra perder, cê sabe bem parceiro, eu tô nessa aqui pra correr Pimentinha igual tênis, olha bem para o meu tênis Eu já passei da fase de querer provar o tamanho do meu... Minha rima, minha rima como bicicleta Mostra pra você que eu não sou atleta bobo Então não ponha a mão no fogo Porque eu baile tá uma uva na pista de chuva Pai, eu faço pegar fogo Como se fosse um dojo Põe o você dentro da garrafa que você desperdiçou Essa propaganda, sabe essa fita Quebra suas costelas, se é uma garrafa vazia E eu sou água, que vem dando milão parceiro Acaba com as suas mágoas Caraca, mano, o Magrão ele mandou bem, mas não mandou tão bem Mas aí você vê como é que os mano dele tá lá, olha lá Todo mundo da Ventes, ó Bigão tá ali Aí o WN tá assim também, olha lá Doutora Ciririca Aérea Segue o percurso Sou programador, quer aprender, te passo um curso Pra mim é um prazer Chegar aqui, poder rimar, representar esse P Em Portugal eu não fui, mas eu sou o melhor Isso na minha mente, porque o cara é o pior Uuuuuh Pantera cor de rosa Calada eu faço a minha Do verso sempre prosa Em prol de tudo isso, eu sou o Magrão É hoje que o cachorro vai matar mais um leão Acho difícil você não conseguiu Até porque você tá rimando Agora mano, o J é fazendo um do Brasil E você sabe que tá na minha frente E pra mim isso nem é diferente Eu não conto as pedrinhas no seu dente Eu nem conto quanto eu matei de oponente Eu já perdi na minha lista Eu defendo o meu ponto de vista Aí, o fato do Big Big O Big Big no caso, eu tô falando do Thiago Ventura Não ter a KM debaixo do ramo da Vents Ele tá moscando Só que ele disse que também Só que eu mato esse cara Eu improvisador Faço isso com amor Esse cara já virou um cadáver Alguém busca o desfibrilador Vai dar um choque Só que no sistema eu rir meu cabe a Glock No microfone eu fazendo desse jeito E esse carinha aqui fica em choque É o drag vermelho Bota pavor em todo mundo Só que quando você rima assim De verdade, mano, eu nem escuto Falou menos uma J, menos uma J Só que você é ruim Se você tivesse mandado bom Eu pediria mais Porque eu gostou sim Eu gosto mesmo É de trocação Por isso mesmo Vem sair na mão Na parte, não é a linha de soco É a linha de argumentação Porque quando eu tô com o mic na mão Vira o meu instrumento Eu faço essa porra aqui Por diversão Mas eu não perco o meu tempo Por isso mesmo Que é de coração Eu tenho conhecimento Eu falei pra minha mãe Que essa porra era um sonho E hoje virou meu sustento Sim E ela tá orgulhosa em casa Agora me assistindo Desde quando eu rimava na calçada Lá com os meninos Eu falei pro meu pai Que essa porra ia fazer nós mudar de vida É por isso mesmo Que a filha dele é a filha preferida Tá raspazinha bebê Tá raspazinha Ah raspazinha Eu não uso Sovaquinho ouf 100% Para axilas saudáveis e hidratadas Então se raspar Vai de Dove 15 minutos e a dor de cabeça já era Gente, se você tiver um sovaco sensível Não use Dove Usa coisa Desodorante que não tem petrolato Nem parabéns Chama a Neuza Faz trança Faz trança ainda Gente, vamos nessa ameaça Se eu morrer Todos lá Por que vale Isso Faça o flow, Black aqui é mais cruel Me chame de seu barriga, assassino de aluguel Eu me senti um semideus Até eu entender que, mano, eu era ateu Porque eu não acreditei em mim Não acreditei no lugar que o Jota cresceu Você ganhou de um parceiro E te ensina no nacional que você preferia eu Cuidado com as coisas que você pede para Deus Porque ele traz da minha forma Ele traz depois e ele contorna Tipo Deus, eu perdi o estadual Mas minha vida ele transforma Eu perdi minha amiga naquela semana Então eu trouxe a profecia Então o estadual foi a menor coisa Que eu perdi naquele dia Você me sentiu e lhe liga Eu não sei se essa porra é uma briga Eu tô aqui na fadiga Eu tô aqui pelas meninas Eu mando pela minha mãe Pela sua, pela minha Tipo o Michael Jordan Eu voltei da aposentadorinha Só pra ganhar essa liga E aí Estamos de volta Eu quero tipo me escoltar Dois da revoltado E o Jota aqui Achei que ganha do Jota Mas eu percebi seu despreparo Por isso que eu trouxe o abismo Eu percebi todo o seu amparo No seu olhar vejo o nervosismo Só que eu também tô nervoso sim Mas eu não alivio usando o cannabis Eu alivio o sistema nervoso Quando eu vejo as portas que Deus me abre Eita! Na verdade Quando eu vejo as portas que Ele me fecha Porque isso não deixa de ser Deus A porta é sua e a hora é essa Mais uma Jota Mais uma Jota Eles pedem mais uma Jota Tipo a minha mãe Vai nas contas pagando Me fala mais uma Jota Tipo a minha mina Me dá um abraço E ela fala mais uma Jota Tipo você apanhando Aqui do palco Ela fala menos uma Jota Surpreendo esse tipo de MC Que quer falar da minha vida Sem saber o que eu vivi Mas agora eu tô aqui Cês vão ter que me escutar Eu ganhei um nacional Sem pisar em BH Isso vocês não suportam A vida fechou as portas Mas como um bom favelado Eu fui lá e pulei a janela Então agora cê aguenta Minha palavra cê sustenta Pois sou um guerreiro armado Do estilo Marighella Eu vivo entre os melhores Eu sou da periferia Aprendi com a dificuldade Enfrento o nacional por dia Ele tá de história triste Tá cheio de perrengue Vai perder pra mim Apanha abaixo, Neng Apanha abaixo, Neng Mas me arrima você a casa Assume se é um aluno Eu professor Kunamata E é dessa forma truta Que eu vou ser Caralho O mundo é diferente De Angola pra cá O mundo é diferente De Angola pra cá Mas o povo que veio de lá Eu também posso representar Você veio ser Kunamata Mas eu pisei em cima A minha terra é a selva Eu sou uma Kunarima Ele é uma Kunarima Só que eu sou o Felacute Essa selva que cê vive Cê só encontrou no Orkut E ele nem é brasileiro Porque não sentiu drama Não sabe geografia África é uma savana É África é uma savana Isso eu achei da hora Isso eu achei bacana Então querido Existe selva fechada Na África Central Eu acho No Congo Se eu não me engano É a África Central A savana que cê tá falando Existe em grande parte Mas existe selva Na África também Tá O que já tá fora Da minha realidade Pois o freestyle de rua Que é a minha comunidade Eu não quero Sonhar a vida Que você tem do lado Porque eu também mereço Estar aqui deste lado Eu sou magrinho né E tu é o mais fortão Da briga Hoje você não vai ganhar Mais um título Empurrando com a barriga Assim como nacional E duas batalhas da aldeia Eu tentei empurrar Com a barriga Mas já tava muito cheio Para de ser Galera da Aventis Porra Para Não precisa Tá feio Mano Foi uma boa rima Mas vocês ficaram Porra mano Aí vai ter um monte de gente Nos comentários Os caras não sabem nada Os caras são parceiros Estão fortalecendo um ao outro Mano Não tão Não tão fortalecendo Nessa hora Certeza Certeza Os manos só pensam No que rimar Só pensam no outro Não fica pensando Em vendo Quem tá na plateia Quem não tá Tanto que o próprio Cunt Que tem anos Dessa porra Falou que o magrão Tipo assim Que ele só foi ver o magrão Fazendo careta Para rimar dele Na batalha contra o Winnie Depois É mais fácil você falar Que eu ganho roubado Que eu tenho títulos E que eu sou o queridinho Porque se você for falar Todas as coisas que eu ganhei Aí não é freestyle É um pergaminho Puta Você é o queridinho Não tem problema Não tem problema Esse pequidinho Você percebe Que eu tô nesse caminho Mas toda vez Que eu falo Da minha vida Ele só foca na dele Fala que eu sou coitadinho Você não vai ganhar Empurrando com a barriga Porque minha rima É estável Barriga cheia É sinônimo de verbo Às vezes Barriga cheia Nem sempre Ela tá saudável E pelo visto O rima do Vitu Não é sinônimo De rima na hora E agora Você decide Eu tô rimando Se você enfrenta Senta e chora Barriga cheia Não é sinal de fome Porque com a barriga cheia Minha mãe Empurrou essa lenda Pra fora Porra Capo reto Visão Visão Porra Porra mano Eu tô assim Uma braba Nem me viu E esse cara Caraca mano Na moral AKM AKM Ele é muito boa AKM é muito boa As vezes eu vejo Tipo assim Eu vejo umas Por exemplo Na Big 4 Tem uma Teve uma Batalha Na Big 4 Que foi Do Croy Contra a Levinsky Acho que foi na Norte Se eu não me engano Pô mano A Levinsky tava indo Mó bem Tá ligado De nada Ela meteu a referência De Marta Mas ela foi de Marta Como mulher E não como Jogador de futebol Mas ela aplicou Ali e tal E o Croy Deitou nela Fazendo referências De futebol E tal Mano O problema todo É que a Levinsky Não teve o pensamento De chegar e lançar Assim Porra Eu não faço Eu não tô falando Da Marta Como jogadora Tô falando Marta como pessoa Como mulher Porque eu Sei lá Eu poderia falar Que eu seria Fã da Marta Se ela fosse Do jeito que ela é Do jeito que ela é Independente do que ela faça Se ela fosse Sei lá É Se ela fosse Professora Se ela fosse Prefeita Ou se tivesse pedindo Moeda na praça Tá ligado Vou ver assim Tá ligado Ou se tivesse rimando Na praça Uma doideira dessa Porque tipo Mano É Por que eu tô falando isso Mano Porque as vezes Cara Nesse caso Foi uma exceção Que realmente O Croy Ele conseguiu E a Levinsky Não conseguiu Conseguiu se reerguer Mas já teve poucas aldeias Atrás Que o próprio Guri O Guri Ele falou que não queria Causar polêmico Mas o próprio Guri Falou no microfone Que ele discordou Dos jurados E pegou Mil reais Mil conto Mil conto Da premiação Da aldeia dele Que agora é 2k Pegou 1k E deu pra Levinsky Pra ela ficar com 2k Que é a premiação De campeão A Folha infelizmente Não tinha como dar pra ela Aí Aí Pra ela ficar com 2k Porque ele considerou Que ela rimou melhor Agora você me diz Será que o Guri Pensou isso Porque a Levinsky Realmente mereceu Ou porque Porque eu vejo O Guri como um cara Muito correto Tá ligado Eu posso estar errado também Mas eu vejo O Guri como um cara Muito correto Mas será que também Ele não fez isso Não viu o olhado Do lado dela Porque ela é brother dele Tá ligado Ela é mano Ela é fechamento Dele Não sei também Mas eu tô aqui Pra dizer Eu tô dizendo Toda essa volta Do caralho Que eu tô fazendo É só pra dizer mano Tem pouca A FMS Tem pouca Tem pouca Mina Ah pode Mas tem muita gente Muito mano Que ficou de fora Tem cara Mas foda-se Porque assim Ah mas é isso Que passou na seletiva Os caras que passaram Na seletiva Tudo bem mano Independente Mas o problema todo É que jurado Garfa mulher Todos vocês sabem disso Os caras tão garfando Por quê? Tão querendo levar Nome grande Pra FMS Pra ficar fazendo Rodando por aí E dar público É isso que eles querem Eles não tão nem aí Pra justiça não Pai É isso que vocês tem que entender Bota a mão na consciência Dono de O dono de evento Não quer justiça Justiça pra eles É o de bolso deles Cheio Tá ligado? Mas o importante Apesar de ter essa questão Toda aí De ter gente Que podia tá aí E não tá O importante É que tem muita rima boa E tá muito foda Tá? Vou trazendo aí Se vocês quiserem Eu fizeram o caralho Gostei E vou trazer Das outras Das outras Três Das outras Três Das outras Três etapas Né? Essa primeira etapa Do ES Aí teve etapa Teve etapa No Paraná Teve etapa DF Que foi a 2 Teve etapa Do Instituto Federal Teve etapa Na Bahia Que foi a 3ª E por último A do Paraná Do Paraná Que eu não sei Onde foi Curitiba Sei lá Se foi Londrina Não sei Enfim Então é isso Mano Deixa bastante like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque o vídeo já tá grande Pra caralho Muito obrigado Mano Vocês são foda Valeu mesmo Tamo junto Fui